na ponta da linha com a Alessandra Algarim, ela é presidente estadual do partido Podemos Mulher, é justamente a pessoa mais eh ideal pra conversarmos sobre essa situação, lembrando que uma mãe falei, ele era do Democratas, ele passou a ser do partido Podemos e agora está aí no olho do furacão na assembleia legislativa aí com diversos pedidos aí do conselho de ética pra apurar essa situação. Alessandra, bom dia, o que que cê poderia dizer hoje a respeito eh do que você ouviu e também do que você conversou com as lideranças do Podemos neste final de semana. Bom dia, Gustavo, é um prazer estar aqui nessa manhã quente aqui em São Paulo, não sei como está aí em Sorocaba, mas é um prazer, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, da nossa querida Sorocaba. Bom, nós recebemos com muita surpresa esse áudio e com muita indignação, é claro, foi pra nós assim, eu me senti violentada, me senti agredida e o Podemos Mulher do Estado de São Paulo, ele reitera essa indignação, inclusive fizemos isso em nota oficial, né? Nós consideramos isso inaceitável, é uma violação humanitária cometida pelo pelo deputado, pelo parlamentar, a que vai muito além, sabe? O desrespeito às mulheres de todas as nossas nacionalidades. As mulheres ucranianas, elas têm sido alvo de violência desmedida, são aquelas mães que se despedem dos filhos, são mulheres guerreiras que defendem sua pátria ou se refugiam contra sua vontade, o que não há covardia naquelas que enfrentam os horrores da guerra e tão pouco pode haver da nossa parte. Então, nós não vamos nos omitir na defesa de toda mulher, se a gente for. E nós exigiremos o procedimento cabível junto ao partido, aliás, estamos fazendo isso na data de hoje. Alessandra, acredito que você tenha conversado também com a presidente nacional do Podemos, né? Que é a deputada Renata Abreu, eu também li que ela ficou indignada com tal situação, a minha pergunta antes da gente entrar na questão do Conselho de Ética é, qual é a possibilidade hoje de vocês optarem pela expulsão dele dos quadros do partido, Alessandra? Existe toda a possibilidade, mas nós nós temos o estatuto do Podemos, através do artigo sessenta e um, inciso quinto, cinco, perdão, nós vamos ingressar, inclusive, por um pedido assinado por mim, como presidente estadual e pela presidente nacional do Podemos Mulher também, que é a Márcia Pinheiro, que está chegando de agenda do Ceará, nós vamos protocolar esse pedido junto ao nosso Conselho de Ética, para pedindo a abertura do processo disciplinar contra o deputado Arthur Duval. E esse processo disciplinar cabe pena, desde a advertência até a sua expulsão. E como mulher e como presidente estadual do Podemos Mulher, eu defendo uma punição severa. Agora, Alessandra, em que contexto vocês obtiveram esses áudios, né? A gente soube por meio dos veículos de São Paulo, né? Quando ele começou a viralizar, mas eu gostaria de saber de você, como que esses áudios chegaram até você? Também foi via redes sociais, né? Eles começaram a ter vir veiculados nos WhatsApp, nos grupos, e nós estávamos em agenda, tanto eu, como a presidente nacional Márcia Pinheiro, tanto a presidente nacional do Podemos, nossa deputada federal Renata Beu, que está andando o país com o nosso pré-candidato velho de humor, e foi via redes sociais como que teve de surpresa, assim como todos os brasileiros foram feitos. Foi dessa forma, assim, de surpresa pra nós. Agora, Alessandra, você exerce atividade, né? Na liderança do Podemos, na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Na Alespe. A minha pergunta é, hoje cedo, você já teve contato com demais funcionários, demais colegas, seu de trabalho? Qual o impacto disso dentro da Assembleia, Alessandra? Olha, isso vai ser tratado pelos deputados, né? Eu sou assessora parlamentar da liderança da Assembleia Legislativa, mas isso vai ser tratado pelos deputados da casa, que eu acredito que tive informações que já foi entrado com o impedido lá para pela cassação do deputado na Assembleia Legislativa, a informação que eu obtive. Uma das deputadas que ingressou foi a deputada Isa Pena, né? Que ela sofreu também o ano retrasado a situação de assédio pelo deputado Fernando Cury. A minha pergunta a você é, você que trabalha lá, a deputada Isa disse na ocasião que o ambiente da Assembleia é um ambiente machista. Você acredita que este caso no Conselho de Ética, ele vai ser diferenciado? Ou você também acredita que pelo fato da única mulher que ser a presidente do Conselho, a deputada até de Sorocaba, a deputada Maria Lúcia Ambrer, ser a única mulher no Conselho, isso pode prejudicar até uma possível cassação do mandato do Mamãe Falei? Eu não acredito nisso, até porque não são só as mulheres, apenas as mulheres que estão indignadas com a situação. E no caso que nós tivemos recentemente na Assembleia do Fernando Cury, houve uma votação unânime. Nesse caso agora, também eu acredito que será tratado com muita sabedoria por todos os parlamentares. Alessandra, no caso da candidatura, mamãe Falei seria pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, ele já disse que retira a candidatura, mas a minha pergunta é, isso terá impacto na candidatura do candidato nacional Sérgio Moro? Não acredito, Gustavo, até porque o Sérgio, nosso Sérgio Moro, nosso pré-candidato à presidência da república, assim que houve o vazamento dos áudios, ele já se posicionou, já se defendeu de forma veemente nós mulheres, e eu não acredito em nenhum impacto negativo nessa candidatura. O nosso presidencial, eu vejo muito bem, vejo em terceiro lugar nas festivas, atendindo, inclusive, dois distos, e eu não acredito em nenhum prejuízo na candidatura do Sérgio Moro, que serve, segue firme e forte, e como a gente sempre diz, nós do Podemos não acreditamos que ele seja a terceira via, pra nós ele é a única via pra o nosso país. Alessandra, pra gente já finalizar, porque eu sei que você tem compromissos agora, pela manhã, esquecendo o lado partidário, você como mulher, como que você absorve esses áudios, você como mulher também, que se sentiu indignada, qual é o seu pensamento com relação a tudo isso que você ouviu? O pensamento é de indignação total. Acredito que não só eu, Gustavo, mas todas as mulheres, não só do estado de São Paulo, do Brasil, mas de qualquer lugar que se sentiu violentada, se sentiu indignada ao ouvir esses áudios. Não tem como ser diferente. É totalmente reprovável a atuação do deputado nesse sentido. Mas, infelizmente, Gustavo, que existe um alerta aqui para todas as mulheres, porque, na verdade, isso ocorre diariamente nos grupos, nos WhatsApps, só que isso acaba não vindo à tona, não vindo a público, ou às vezes até vem, mas a pessoa não é uma pessoa pública. O Arthur Duval é um deputado de mandato, era um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Então, isso veio à tona por ser uma pessoa pública e um pré-candidato em ano eleitoral. Mas quantos grupos de WhatsApp não correm esses desrespeitos a nós mulheres? O que nós mulheres queremos é nada mais, nada menos do que respeito. É o mínimo que nós podemos exigir. Então, nós temos que ficar cada vez mais acentro e coibir esse tipo de situação. E eu acredito que o caminho pra isso é a educação. É claro que nós vivemos numa sociedade estruturalmente machista, Gustavo, mas isso nós estamos em dois mil e vinte e dois. Nós mulheres não podemos e não vamos nos calar diante de um absurdo como esse. Alessandra, agradeço a sua participação, muito obrigado. Nós conversamos com Alessandra Algarim, ela é presidente estadual do Podemos Mulher, aí nesse olho do furacão envolvendo aí esses áudios do Arthur Duval, mamãe falei que é deputado estadual, né? Ele teria ido à Ucrânia, segundo ele, pra prestar ajuda humanitária ao povo que está sofrendo com os ataques russos e acabou distribuindo um áudio a colegas que esses áudios passaram a ser de domínio público após os vazamentos, dizendo que as mulheres ucranianas são fáceis porque elas são pobres e que lá na Ucrânia qualquer mulher em filha em fila de refugiado é melhor, é mais bonita do que qualquer mulher que fica numa fila de balada. Alessandra, obrigado pela participação, tenha uma ótima semana e a gente vai mantendo o contato. Gustavo, eu te agradeço, deixo um abraço a todos os ouvintes, agradeço atenção, carinho, mas quero deixar um abraço especial, se você me permite, a todas as mulheres que nos ouvem e dizer a essas mulheres que estamos juntas, sempre na busca de respeito e desigualdade e não vamos esmorecer nessa caminhada. Que Deus abençoe a todos, muito obrigada. Obrigado, Alessandra, nove horas sete minutos, vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da padaria real com o café Celso e já já a gente volta comentando esse e outros assuntos da política com a comentarista Thaís Romão e também com a jornalista Cida Muniz. Nove horas e oito minutos agora.